Estamos ao vivo daqui a pouquinho, hein? Fique aí. Não muda de canal, não. Daqui a pouquinho, já estamos ao vivo aí. Hoje vamos falar de angústia. Terça-feira, 11 de junho, né? Hoje, 11 de junho, já tô pensando aí no final do mês, né? Já tô fazendo confusão, 8 horas e 23 minutinhos. Muito bom dia, doutor Aloísio Silva. Bom dia, Josi. Estamos aqui na nossa programação, é o programa, né? Você no Divã. Vou começar o programa diferente hoje. Sabe por que eu me confundi? Hoje nós estamos completando um ano de Você no Divã. É mesmo, olha só, agora é um motivo de comemorar, de cantar parabéns. Um ano de Você no Divã. Nosso primeiro tema foi Síndrome do Pânico, exatamente um ano atrás. Para demarcar espaço. Abri hoje, né? O Facebook, logo que cheguei aqui, te aguardando, Aloísio, e tava lá. Aguarde amanhã, né? Aquele primeiro cartaz que foi feito. Que legal. Amanhã, às 8h15, com aí, agradecendo o espaço, a Drogaria Biofarma, né? Você no Divã. Desde o começo a Biofarma aí, apoiando aí o programa Você no Divã. Um ano. Um ano. Exatamente. Passa rapidinho. Há um ano, nós estávamos aí, iniciando o programa Você no Divã. Muito obrigado, né? Aos nossos ouvintes que estão aí conosco, que temos ouvintes há exatamente um ano sem perder nenhum programa. São fiéis ali, né? Fidelidade do ouvinte. Muito obrigada a todos vocês, querido ouvinte. Hoje, mais um tema. Então, hoje nós vamos falar sobre a angústia. Será que muita gente tem angústia? O que é angústia, Luísio? Pois é, angústia, né? Quem é que... Até o tema que tá aí no Facebook é, você sente angústia? Todos sentimos angústia. De onde nasce a angústia, José? Um filósofo alemão, chamado Arthur Schopenhauer, que viveu no século XIX e XX, ele diz que a angústia, ela começa no nosso nascimento. A angústia está ligada à nossa capacidade de escolha, à indecisão. Então, toda você que é ouvinte, você que tá no Facebook, no Instagram, toda vez que você tiver sentindo angústia, procure na sua vida cotidiana que existe alguma situação que precisa, que você precisa decidir. Então, a angústia está ligada à não decisão. Toda vez que você não decide sobre alguma coisa importante, você sente angústia. Então, é a necessidade de decidir. De tomar decisão. A necessidade de decidir. E aí, a gente, às vezes, acha que decidir, Josi, é acertar, é fazer o melhor. Não. Decidir é fazer o melhor possível, acertar, se possível. Então, na verdade, a gente, muitas vezes, não decide, porque a gente quer ser perfeito nas nossas análises, na nossa interpretação do mundo. Então, é apenas decidir, fechar a porta. Eu sempre digo que, quando nós estamos angustiados, existem portas abertas. Então, tá aí o Francisco Mogas de Santarém. Aí, ao vivo e a cores. Direto de Portugal, Santarém, Portugal. Abraço pra você, meu amigo. Bom dia. Bom dia a todos os portugueses. A todos os lusitanos. Bom dia a todos os residentes de Santarém. Então, tá ligado à não decisão. E aí, Arthur Schopenhauer vai dizer que a angústia começa no nosso nascimento. Que veja, Josi, quando a gente tá na barriga da nossa mãezinha, a gente tem tudo a tempo e a hora. A gente tá mergulhado num líquido com temperatura ambiente, é como se vê dentro de uma piscina aquecida. Você tem fome, você se alimenta pelo cordão umbilical. Você tem sede, você toma água pelo cordão umbilical. Então, ali você dorme, acorda naquela mordomia. Não tem que trabalhar, não tem que pagar a conta do banco, não tem que pagar a conta de luz, não tem que conversar com o marido, com a esposa. Você tá ali em paz. Mesmo quando são gêmeos, estão sossegadinhos ali dentro. Há um momento em que o útero expulsa-nos. E a palavra é essa. O útero expulsa, ele fala, chega de moda minha, vai trabalhar. Então, rompe a bolsa e aí a mamãe vai parir, vai dar a luz ao filho. E de repente, então, o menino é jogado no mundo. E aí a criança é jogada no mundo e aí ela fala, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí fica ali. Aí, depois de um tempo que ela tá lá fora, surge a fome. Ela nunca precisou sentir fome, porque tudo era ali na hora. Aí ela fala, meu Deus, como é que eu vou fazer pra eu comer? Aí ela tem a ideia de procurar. Aí ela vira o rosto assim e fala, ó, aqui, Deus quando me fez, ele foi tão perfeito que ele já colocou anexo a mim um saco de leite, que é o peito. E aí ele não sabe que o peito é da mãe, ele acha que é dele, que tá ali. Ele chorou, ele descobriu, porque primeiro dia do nascimento, ele vai ali sugar o colosco, né? Que vai proteger o pra vida inteira em termos de anticorpos. Então ele vira e mama. Aí ele fala, ah, é mole. Então toda vez que eu tiver fome, é só eu virar, que eu vou mamar. Daqui a pouquinho, ele sente o negócio no meio das perninhas dele, que é ruim e tal. Como é que eu vou fazer pra me livrar disso? Aí ele chora. Aí a mãe vem e troca a fralda, passa um talquinho, né? E aí ele fala, ah, que gostoso. Quer dizer, então, se eu chorar, se eu tiver um incômodo nas pernas, é só eu chorar que ela vem. Então já tem que tomar a decisão, entendeu? O incômodo vem, ele tem que tomar a decisão entre chorar ou não chorar, pra poder, mamãe, trocar a fralda. Um dia, ele tem fome de novo. Aí ele fala, ah, tá tranquilo, o saco de leite foi feito do lado do meu pescoço. E aí ele vira, Josi, cadê o saco de leite? Cadê o peito? E aí, como ele já tá acostumado a chorar pra trocar a fralda, aí ele fala, peraí, vou chorar, quem sabe funciona. Aí ele chora e aí o peito vem andando. O peito vem andando, ah, quer dizer que o peito tem perna. Isso é o raciocínio da criança. E aí ele mama. Aos poucos, ele vai descobrindo que, na verdade, aquele peito não é um peito, é uma pessoa, que é a mãe dele. E aí, quando ele mama, ele olha pra mãe e vê assim, mamãe, tem dois peitos. Por que ela tem dois, eu só preciso de um? Aí ele pensa assim, doutora Melanie Klein e o doutor Winnicott fazem essa questão. interpretação freudiana. E aí pensa assim, peraí, ela tem dois peitos? Porque um é o peito mau, o outro é o peito bom. Então, a criança, ela é binária. Então, quando ela chora que não tem peito, e ela chora, 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 e o peito não vem, ela já sabe, na cabeça dela, é o outro, é o peito mau. Como ela não sabe qual que ela mama, ela mama nos dois. Mas ela acha sempre que é um só. Então, o outro é o peito mau. O peito mau é quando ela não tá. O peito bom é o que dá o peito, o que dá o leite pra ela. E ela vai criando essa estrutura mental de escolha na prática. Isso é uma espécie de violência pra ela. E aí ela vai também se tornar binária. Tanto que uma criança de três, quatro anos, quando um dos dois, o pai ou a mãe, às vezes os dois, vai embora, ela bota a culpa em si mesma. Ela se acha uma criança má. Ela pensa, Bom, se eu fosse uma criança boa, papai teria ficado. Mas como eu sou uma criança má, papai foi embora. Então, daí a importância dos pais sempre reforçarem pra criança que ela é boa. Ai, você é linda. Você é uma ótima filha. Ó, você é lindo. Você é um ótimo filho. Uma mãe te ama muito. Uma mãe te ama muito. Porque a criança, ela é binária. Tudo que acontece de errado, ela julga. E ela avalia que é culpa dela. Então, aí já começa o processo de escolha. E aí, Josi, imagina o mundo moderno. Eu me lembro que eu ia no supermercado com a dona Jailza, logo no começo. Então, eu ia comprar, por exemplo, detergente. Tinha duas, três marcas. A gente escolheu o mais barato e comprava. Pobre assim. Ia comprar sabão em pó, também tinha duas, três marcas. Hoje, Josi, você vai comprar detergente, tem dez marcas. Se você vai comprar pão no supermercado, pão, que é uma coisa simples, tem quinze marcas. E aí, como é que você escolhe? Aí você fala, bom, eu vou pelo mais barato. Mas, às vezes, o mais barato é de baixa qualidade. Então, você tem que combinar preço com qualidade. É um sofrimento fazer compra. Eu, quando vou, vou com a Jailza. E se não for com a Jailza, um dia desses, ela pediu pra comprar sabão em pó pra ela. Ela falou, ó, compra sabão em pó, compra. Ou marca tal, marca tal. Deu quatro marcas só. Aí eu já sei. Aí eu nem olho pras outras. Eu vou naquelas que ela falou. Porque essa diversidade provoca angústia. A angústia, ela tem como futuro possível, se não for resolvida, a depressão. E a depressão tem como efeito colateral o suicídio. aí eu pergunto. Quais são os países com maior índice de suicídio no mundo? Não sei se o ouvinte sabe, se o pessoal do Facebook sabe. Quais são os países com maior índice de suicídio no mundo? Eu vou responder. A Suécia e a Suíça. Estive lá, inclusive. Aí eu vou fazer uma outra pergunta. Quais são os países mais ricos do mundo? A Suécia e a Suíça. Coincidência, né? Não é coincidência. Você chega na Suíça, você vai comprar um iogurte, tem iogurte de toda parte do mundo. Aqui no Brasil tem vários tipos de iogurte. Tem o Alfredense, tentando fazer uma propaganda, né? Tem o Alfredense, tem a marca B, a marca C, a marca D, marca E, mas tudo de Guarapari, de Alfredo Chaves, tudo pertinho. Lá não. Lá você tem iogurte alemão, você tem iogurte francês, você tem iogurte italiano, tudo na Suíça. Na verdade, a Zé nem tem iogurte suíço. Então, tudo é muito... Tudo eles consomem com excesso. O meu amigo que reside lá, eu fui com ele ao supermercado, aliás, na casa, cheguei na casa dele, ele me deu uma garrafinha de suco de laranja. Embora seja um suco de laranja industrializado, ele não tem o gosto do suco de laranja industrializado. Tem tudo menos laranja. Não, não, parece, parece, né? Parece laranja mesmo. Assim, é suco de laranja, né? E tem um gostinho da laranja. Enfim, é gostoso. Aí eu falei, rapaz, que suco gostoso. No outro dia, ele comprou quatro grades de suco pra mim. Gente, cada grade tem doze garrafinhas. Quatro grades. São quarenta e oito garrafinhas. Só que eu ia ficar dois dias na casa dele. Como é que eu ia tomar? Cada garrafinha tem meio litro. Quarenta e oito significa vinte e quatro litros. Como é que eu vou tomar vinte e quatro litros de suco em dois dias? Eu vou ter um problema aí de estomacar, intestinal. Ele falou, tá doido? Abra, eu não vou tomar esse tanto de suco, não. Você gostou tanto? Não precisa comprar tanto, não. Eu falei, mas depois eu bebo e nada. Vai estragar. Vai estragar. Aí, eu gostei de... Eu comi... Agora, eu tenho até medo de falar as coisas que eu gosto. Fui comer o iogurte. O iogurte, ele vem assim, o copinho. Do lado do iogurte, do copinho, já vem lá, já o... Aquele cereal, como é que não? A granola. E aí, eu tô, né? Eu sou diabético, então, tô naquele esquema de saudável, né? Então, o iogurte era diet e granola. Já... Rapaz, que negócio legal. O cara botou 30 negócios no carro, só porque eu elogiei. Aí, eu falei com ele assim, olha, vocês desperdiçam muito no Brasil. Não é assim, não. Você vai no restaurante, tanto na Suíça, quanto nos Estados Unidos. O prato individual, ele é imenso. E é pronto. Então, assim, sobra. Aí, eu chego em Portugal, por exemplo, nem em Portugal, né, né, Morgas? Eu chego em Portugal, eu falo, eu quero prato pequeno, menor, metade, porque é muito grande. Lá, lá, um amigo do Morgas foi fazer uma palestra e falou, olha, o Luís está dizendo que lá no Brasil não é igual aqui, não, a gente desperdiça. Aí, eu não sei se sou eu, que eu sou pão duro, ou se é o Brasil todo, mas o fato é que lá em casa a comida não sobra. Não. Porque, eu digo assim, gato e cachorro comem ração. Na roça, antigamente, quando sobrava, você fazia para lavagem. Mas não pode também, ué, não é para isso, né? Então, eu digo, coloca no prato que você aguenta comer, o que você não aguentar, não coloca. Repete, né? Então, é uma cultura que eu já passei com os meus filhos. Então, aqui no Brasil, eu tenho que ser o que é famoso. Por que o pessoal gosta? Porque a pessoa põe no prato que ela come. O suficiente, né? O suficiente. Em muitos restaurantes no Brasil, se sobrar, você paga. Paga. Inclusive, tem isso. Aqueles, esses que são CFS liberados, tem a plaquinha lá. Se sobrar, você paga. O excesso. Paga muito. Pode comer à vontade, mas não pode deixar sobrar na plaquinha. Então, é uma cultura, isso é uma coisa diferente. E aí, no caso da Suíça e da Suécia, voltando, o maior índio de suicídio é em função da grande dificuldade de escolher. Aí você imagina a casa, dois, três aparelhos de televisão, tudo com muita, com muita quantidade. Então, as coisas perdem o valor para eles? Perdem o valor e passa a ser o sofrimento. Entendeu? Você chega numa loja, no shopping, é um sofrimento. A não ser que você vá para passear, mas você quer comprar alguma coisa, é um sofrimento, porque é muita coisa que você escolheu. Eu não gosto. Aí, por outro lado, você fala assim, então, Luiz, o certo, é não ter a escolha? Não, também não acho que é, porque pode evoluir. Mesmo aqui em Alfredo Chaves, que é uma cidade inferior, você vai ver que tem diversidade de roupa, de alimento, enfim, há uma diversidade. De carro, lembra do carro antes do Collor? O Collor pode ter feito o que fez, mas muita gente fala, o Collor fez uma coisa, ele abriu o mercado automobilístico. O que existia antes do Collor? Era Volkswagen, Chevrolet, Ford e Fiat. Eram só essas quatro marcas. Então, abri hoje, cara, nem conheço mais os carros. Primeiro que acaba sendo tudo muito parecido. Então, eu não sei, aí, às vezes, meu sobrinho fala, aquele ali, tio, eu não sei o quê, aquele ali, o nome é fulano e tal, eu não sei mais, mas eu sabia. isso é Cômbia, Brasília, era mais fácil. Então, essa possibilidade de escolher é que nos provoca angústia. Então, a angústia era necessária, porque sem a opção de escolha, a gente não cresce. Então, por exemplo, a mulher não saía de casa. Então, a mulher de bem era a mulher de casa. então, o cara casava, falava, bom, minha mulher é a mulher mais bonita, também não tinha outras mulheres para ele comparar, a mulher era mais bonita. Hoje, ele vai ter mulheres, as mulheres estão saindo, vão para a academia, as mulheres casadas, as mulheres solteiras, as mulheres viúvas, os homens casados, os homens solteiros, os homens viúvos. Então, você chega na rua, está lá, aquela mulher com uma roupa bonita, aquele homem fortão. Então, você vai olhar e vai pensar, bom, minha esposa é bonita, tem ali que ela é bonita, a outra bonita, a minha esposa também é bonita, meu marido é bonito. Então, sabe, você tem ali uma opção de visão, pelo menos, mas você vai ter que manter a fidelidade. Esse é o grande desafio do, por exemplo, do casamento hoje. Então, tudo envolve escolha, é a escolha do trabalho, em quem você trabalhava antigamente, José? era pedreiro, capinteiro, vendedor de loja, eletricista, era isso, cara, olha quantas profissões que tem hoje, né? Psicanalista, aquele que atende o telefone, como é? Esqueci agora, que fica só para poder vender pelo telefone, né? tem profissão que a gente nem sabe o nome, cara, personal, Stalin, não sei o que, personal, não sei o que, então, os nomes muito modernos, coach, não sei das quantas, então, é muita profissão, e o filho da gente, igual a minha filha, está com 18 anos, agora, ela tem que escolher qual vai ser a profissão dela, e ela fica difícil, né? Aí temos aí, hoje, parabenizando aí, a dona Regina, e o seu Fernando, né? Pela aprovação, como é o nome dela? A Fernanda. A Fernanda também, a Regina e o Fernando Pai, pela aprovação da Fernanda na UFES, na Universidade Federal, no curso de arquitetura, parabéns aí, então, quer dizer, olha só, a Fernanda deve ter o quê? 18, 19, 18 anos, então, com 18 anos, a Fernanda é obrigada a escolher uma profissão que vai sustentar a vida inteira, isso é muito difícil, o que vai acontecer? Lá na frente, a Fernanda vai migrar, ela vai virar arquiteta, não sei das quantas, não sei das quantas arquiteta, vão, são profissões novas que vão surgindo para complementar, para a pessoa poder trabalhar, então, tudo isso são escolhas, e a própria Fernanda deve ter passado por angústia, que é a angústia de ter que decidir qual curso superior que ela vai fazer, então, é aí que mora o processo da angústia, essa capacidade de decisão, e aí, na verdade, a angústia, ela é apenas uma provocação, a proposta da angústia, Josi, é fazer você se mexer, é fazer você sair do lugar, é só isso, só que se você, como a gente é preguiçoso, a gente quer manter a mesma vidinha, medíocre da gente, aí a gente não sai do lugar, não saindo do lugar, ela fica, ela permanece, e permanecendo, ela vira, se transforma na melancolia, que é a depressão. Aproveitando o gancho, temos aí um relato do Francisco Mogas, Aloysio, ele está falando sobre o filho dele, já que tocamos no assunto aí da Fernanda, né? Angústia foi hoje o que meu filho, quando me ligou, disse, né? Que não ia conseguir fazer uma disciplina na universidade, a minha resposta foi, vi que trabalhastes, tentastes, mas não conseguiste, deixa eu ver aqui, não conseguiste o que aprendesse, vai ser utilizado para uma nova oportunidade, não desiste, continua, falhachos, mas não há necessidade de entrares em angústia, a pergunta que deve fazer é, o que eu poderei melhorar para ultrapassar esta dificuldade? Então, está aí, como você falou no caso da Fernanda, acho que muitos jovens passam por esse período, a decisão de qual profissão, porque ainda muitos jovens têm que tomar essa decisão, e às vezes tomam a decisão, percebem que não foram felizes, né? Na escolha. e depois o medo de chegar para o pai e a mãe dizer eu não estou feliz. Isso é muito sério. Por exemplo, porque muitas das vezes atende até a expectativa do pai e da mãe, né? Sim, eu sempre pergunto para os meus filhos, são cinco filhos, não aprendi a lidar com todos eles, eu sempre pergunto para cada um deles em particular, filho, como você está? Essa é a pergunta que eu faço para todas as pessoas que se aproximam de mim. Antes eu dizia assim, Josi, tudo bem? Eu já estou induzindo você a dizer que está tudo bem. Eu estou inibindo você de falar como é que verdadeiramente você está. Pode ser que você não esteja bem. Então, eu perguntava a um dos meus filhos, tudo bem? Ou, como você está? Ele dizia, tudo bem, pai. Aí um dia, para a minha surpresa, Josi, eu estava voltando de uma palestra, ele foi me acompanhar nessa palestra e aí, eu fui deixá-lo em casa, ele já morava sozinho porque ele estava estudando na universidade, a palestra era na cidade que ele estudava, né? Então, eu estava lá, aproveitei que eu estava lá, filho, vou fazer palestra aí, você quer assistir? Eu falei, eu quero, pai. E na volta, eu falei, como é que você está? E aí, saindo do carro, ele falou, pai, eu não estou bem, não. E saiu, eu falei, não, 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 volta cá. Volta cá, entra aí. Aí, toquei o carro até uma pizzaria, pedi lá uma pizza, não era nem a gente nem estava com fome, e disse, o que está acontecendo? Ele falou, pai, eu me arrependi da profissão que eu escolhi. E eu sei que o senhor gastou com aluguel, o senhor tem uma expectativa de me ver formado. Mas, pai, eu estou infeliz. E começou a chorar. Eu disse, filho, a minha expectativa é de ver você feliz, não é ver você formado, é que, talvez, filho, eu entenda que ser feliz é estar formado. No seu caso, isso não se encaixa. Então, para mim, o que me importa é você ser feliz para mim, para sua mãe, para as pessoas que te amam. Ser formado é se isso for o portador da felicidade, se não for filho. Não dá. Ele disse, pois é, pai, eu estou no sétimo período de engenharia, falta um ano e meio para eu me formar, isso durou cinco anos e eu quero abandonar. Mas, você não quer trancar? Não, pai, eu quero sair, não vou voltar. Trancar é quando você volta. E aí, tá bom, filho. Deixa a expectativa da volta, né? Deixa a expectativa da volta, você não tomou decisão. O que ele precisava era tomar uma decisão. Ele estava certo, e ele já estava num processo, ele já estava entrando num processo de depressão, entendeu? A angústia já estava, já estava batendo na porta ali, talvez há um ano, um ano e meio. E aí, eu falei, então, filho, tome a decisão. Ah, mas o senhor vai ficar achando, não, eu vou te apoiar na decisão que você tomar. Você é um bom filho, você não usa droga, você não é um vagabundo, cara, você é dedicado, então, você é um bom filho, cara, o que você tomar a decisão, a sua conduta me mostra que você tomou a decisão acertada pra você, ainda que pra mim não seja, mas não sou eu, a vida é sua. E aí, ele falou, então, eu vou tomar. E aí, no dia seguinte, ele voltou pra casa. Eu falei, caramba. Ele falou, pai, agora eu vou estudar o resto do ano pra fazer a prova do Enem de novo, porque eu quero tentar um curso de ciência da computação. Eu falei, filho, mas é um curso muito concorrido, eu vou fazer o que eu quero, pai. Eu digo, então, faça isso. Se você não passar, tudo bem, pelo menos você tentou. Depois ele voltou, fez a prova de novo, fez a prova e passou de novo. E agora tá fazendo o curso que ele ama. Conseguiu passar de novo no curso que ele ama. Então, pronto, é isso aí. Então, a decisão que ele tomou afastou a angústia. E eu digo mais, essa angústia, não é só dos jovens. Os jovens têm que passar por esse processo que é natural. Mas nós adultos passamos. O casado passa. Por exemplo, tem aquela chamada crise dos sete anos. Não é uma ilusão, realmente ela acontece. Aos sete, aos oito, aos cinco, nessa faixa aí. O povo gosta do sete, porque o sete é um número cabalista. Jesus mandou perdoar sete vezes, não sei o quê, setenta vezes, sete vezes. Mas acontece a crise. No momento em que o casal não olha para o outro e fala, será que é isso o meu que eu quero? A mulher olha para o marido e diz, será que é esse cara o meu que eu quero? Esse bicho aí? Então, dá essa crise. O marido olha para a esposa e diz, será que essa é a mulher que eu quero viver o resto da vida? Então, tem esse momento. E então, tem que tomar uma decisão. Ficar casado ou separar. Ficar casado é uma decisão. O que não pode é você empurrar com a barriga. ser aquele chamado meia boca, tipo assim, fazer o quê, não tem jeito? Não, tem jeito sim, não seja covarde. Até para o outro saber que você decidiu ficar casado. Ficar casada não é justo com o companheiro ou com a companheira que você empurre com a barriga. Porque muitas vezes esse companheiro, de novo, o Instagram já era. Eu ia elogiar. Pois é, hoje demorou. Hoje quase emplacou. Hoje quase emplacou. Demorou, não adianta, negar que demorou, né, Josi? Então tem que elogiar. Eu ia elogiar. Deixa eu desligar aqui. Então estamos saindo Instagram agora só mesmo. Migrem aí para o Facebook. Quem está no Instagram tem que ir para o Facebook agora. Então, o que que ocorre? É preciso decidir. Você pergunta, Luiz, você está satisfeito com o seu casamento com a Jair? Estou. A Jair é uma mulher que eu amo. Eu decidi aproveitar também, né, Josi? Que é quase véspera dos namorados. Eu amanhã não vou poder estar com ela porque eu estarei no mestrado, né? Então até um dia bom. Podia até ter falado no namoro hoje, né? Porque eu não lembrei. Então, é importante decidir. Você fala assim, Josi, você ama o laço, você está satisfeita com o laço. É preciso que você diga sim. Porque você fala, Luiz, na verdade, cara, eu não estou satisfeito. Eu estou assim, sabe? Estou levando. Estou levando coisa nenhuma. E levando coisa nenhuma. Às vezes, a pessoa, inclusive, já decidiu, Josi, e não deu conta que ela decidiu. É importante você meditar. Eu estou satisfeita com o meu casamento? Seu casamento não tem que ser perfeito porque não existe casamento. Perfeito. É preciso também que a pessoa tenha um pé na realidade. Não existe casamento, perfeito. Todo casamento dá problema. Eu confesso a você e aos ouvintes aí, ao pessoal do Facebook, que uma das coisas que pesa para mim é ter que começar de novo. Eu sou meio covarde para começar de novo, né? Mas eu fico pensando nas pirraças do início do casamento. O cara faz o beicinho e fala, ah, não gosto. A esposa fala, ah, eu vou fazer greve. Essas palhaçadas de início que é normal para quem está no início. Mas para quem tem 28 anos de praia, igual eu, 28 anos de casado, começar de novo ninguém merece. Mas a minha esposa é uma pessoa que eu decidi, eu decidi, viver ao lado dela para a vida inteira. Aí você fala, mas e se você mudar de ideia? Tá, hoje eu penso assim, se eu mudar de ideia amanhã, aí amanhã. Mas hoje, eu decidi viver ao lado dela pelo resto da minha vida. Eu, por exemplo, consigo ser feliz sem ela. Aquela história, eu não consigo ser feliz sem você. Eu consigo. a minha felicidade depende de mim, única e exclusivamente de mim. Mas, como eu tenho escolha, eu decidi ser feliz ao lado dela. Eu podia ser feliz sem ela também, mas eu decidi ser feliz ao lado dela. Então, é uma escolha. Como foi uma escolha ter os meus filhos, né? Eu lembro de um colega que falou assim, um professor, um colega meu, que comprou, Josi, uma Hilux. Naquela época, o top do top dos carros era a caminhonete Hilux. Cabine dupla e tal. Ele comprou uma branquinha, mas linda. E eu, né? Fiquei babando. E aí, ele falou, vem cá te mostrar. Aí, ele viu meu olhinho babando de inveja da Hilux dele e falou comigo assim, você poderia ter um Hilux dessa, Luiz. Você tem cinco filhos, cara. Como é que você vai conseguir comprar Hilux com cinco filhos? Eu sou casado, né? Almoço e janto na casa dos meus pais, eu e minha mulher trabalhamos fora, então a gente teve como juntar dinheiro pra dar uma boa entrada e agora a gente tem como marcar com as prestações da Hilux. Agora você com cinco filhos, sua mulher não pode trabalhar fora porque tem que cuidar daquela meninada, como é que você vai comprar a Hilux? Ele falou pra mim. Aí eu fiquei assim, quando ele falou, você sabe que a minha inveja passou. Aí eu falei pra ele assim, você sabe o que acontece, meu amigo? É uma pessoa que eu amo muito. Se ele estiver me assistindo, ele vai lembrar da história. Amigo, eu descobri que eu tenho cinco Hilux dentro de casa. Se você quiser trocar seu Hilux por um dos meus filhos, só umzinho, eu não troco com você. Então, você é feliz com a sua Hilux e eu sou feliz com as minhas cinco Hilux. Então, sabe, é uma escolha. Eu podia ter tido uma vida mais confortável, mais com maior, enfim, com mais disponibilidade às coisas, mas eu optei em ter meus filhos e eu já ia usar e eu não me arrependi um dia de tê-los. Como eu, eu tive que mudar de profissão duas vezes, eu era bancário, fui bancário 12 anos, adorava ser bancário, mas eu tive que tomar a decisão de ser professor e amei também ser professor. Hoje eu tive que tomar a decisão de ser psicanalista. Amo analisar a alma do outro. Então, faz parte da vida a decisão. A decisão sempre nos empurra para o melhor, qualquer que seja a nossa decisão. Até mesmo quando você tem que voltar atrás. Porque quando você volta atrás, você toma a decisão de ir, depois você toma a decisão de voltar. Quando você volta, você volta com outro olhar. Eu tenho um casal que o marido é meu analisando, né? Então, eles se separaram e ficaram separados um do outro cinco anos de hoje. E depois voltaram. Já tinham se divorciado e tudo. Só não casaram de novo porque falaram ah, vai dar um trabalho. Mas eles são divorciados e moram junto. E aí eu digo para eles, vocês, na verdade, vocês não casaram duas vezes. Vocês casaram uma vez. Aquela mulher com quem você se casou era uma. A mulher com quem você se casou agora é outra. Você é outro. Então, aí que ele falou, se eu tivesse sido inteligente, eu teria me mantido no casamento. Se eu tivesse me mantido no casamento, eu teria um casamento meia boca. Um casamento em que você era infeliz. Então, agora você é feliz no casamento. É outra mulher, você é outro homem. Ela percebeu o quanto você é importante, o quanto sentiu sua falta. Você percebeu o quanto ela é importante, o quanto você sentiu a falta dela. Então, agora você valoriza ela mais do que deveria da outra vez. Mais do que você valorizou da primeira vez. Então, mesmo quando você tem que voltar atrás numa decisão e decidir de novo, é sempre melhor. Então, sentiu angústia? busca o que que precisa decidir. Porque alguma coisa está aberta. Ou, às vezes, coisas, né? Tem aquela música do Gonzaguinha, né? Uma porta entreaberta. Olha que coisa mais horrível. Uma porta entreaberta. Por quê? Ela não está nem fechada, nem aberta. Então, são portas entreabertas que provocam os quadros de angústia. Fechou a porta, acabou a angústia. Simples assim. E se você não escutar o convite da angústia, você vai entrar num quadro melancólico, que é a depressão. Se você não escutar o convite da depressão, você vai para o túmulo. Simples assim. Então, a vida, ela é potente. a vida é pulsante. A vida não aceita paralisação. Então, não espere uma vida estável. Isso existe quando você estiver assim, é porque você está debaixo da terra. Pensa naquele aparelhinho que mede o batimento cardíaco. Ele faz assim, tic, 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 ele sobe e desce. Quando ele faz assim, piiii, o que significa isso? Morreu. Morreu. Então, você vai ter susto, vai ter que tomar decisão, você vai ter alegrias, vai ter que tomar decisão, você vai ter tristezas, vai ter que tomar decisão. Isso é a vida. Então, a angústia, ela faz parte da vida. Ela é o pedido do inconsciente para você tomar decisão. Claro que isso está ligado ao seu passado, que é sentimento. A angústia é aquela dor que você sente no fundo do peito. Então, tudo que é sentimento é filho do inconsciente. Lembra que a gente já estudou isso, né? Então, significa que você tem que meditar o passado, relacionar com o presente. para tomar decisão. Então, a pessoa, às vezes, vai no meu consultório porque ela está angustiada. Tipo, hoje eu não estou bem, eu estou com uma angústia. É, é mais do que isso, até hoje. Olha, eu tenho sentido a angústia nos últimos dias. Eu acordo com aquela dor no peito. Aí, eu digo assim, quando é que você começou a sentir essa angústia? Semana passada. Segunda-feira passada. Então, o que é que aconteceu antes da segunda-feira que está te cobrando uma decisão e que você não tomou a decisão porque a angústia continua com você? Aí, a pessoa começa a pensar. Ah, é porque meu patrão me fez uma proposta de promoção, mas para eu aceitar a proposta de promoção, eu tenho que me mudar de cidade. E eu não gostaria de mudar de cidade. mas, ao mesmo tempo, eu quero ganhar mais. Então, eu não sei se eu abro mão do salário ou se eu abro mão de morar na cidade em que eu estou. Tem que tomar uma decisão. Uma coisa está ligada à outra. No banco, quando eu fui bancário, é muito comum isso. Como é que o banco promove os funcionários? Ele abre uma agência nova e precisa de gente experiente ali. ele pega uma pessoa que é caixa, por exemplo, de uma agência e fala, se você for para a agência você vai ser promovida chefe de serviço. Não é mais. Mas lá você vai ser o rei, porque em terra de sério quem tem o olho é rei. Na agência que você trabalha você é apenas um caixa. Na nova agência você é o cara ou é a cara. Por quê? Porque você sabe o que o pessoal ali ainda não sabe, são novatos. então o banco te oferece a promoção desde que você mude. E aí você escolhe. Eu tinha colega por exemplo que já tinha morado em mais de 15, 20 cidades diferentes. Mas tinha engalgado uma promoção no banco. E tinha colegas que moravam na mesma cidade onde ele começou a trabalhar e que tinham o mesmo cargo. Então isso aí é só para dar um exemplo de como nós precisamos decidir para sermos felizes. Alguma coisa aí você dizia assim Aloysio esse gerente ele era feliz? Era porque ele decidiu a vida de gerente de mudar. O cara então a pessoa que está lá que tem a mesma funçãozinha de auxiliar então ele era infeliz? Não José ele também era feliz porque ele estava perto da família perto dos amigos ele tomou a decisão. Então toda decisão ela tem perdas e ganhos. E aí você vai ter que avaliar para você o que se tem mais perda ou mais ganho. E isso é uma avaliação pessoal. Então não sou eu o analista que decido pelo meu analisando. Eu ponho ele para pensar. Vamos ver se tem mais participações. Chegaram aqui mas... Iara está aí já né? Iara está aí filho né? Iara? Iara está lá. Pois é. No caso do meu filho está sendo diferente né? Ele disse que não sabe o que gosta então eu vou lhe dizer que ele não sabe o que gosta então continua a estudar. Para decidir não ele não tomou a decisão ainda no caso do Francisco aí. Talvez Josi não é que ele não saiba o que gosta é que ele gosta de alguma coisa que não dá dinheiro nós estamos no mundo capitalista ele gosta de uma coisa que está conversando agora há pouco com o Fernando que aparentemente não dá dinheiro e ele não gosta do que aparentemente dá dinheiro então às vezes o dinheiro aí está em jogo estou dando um exemplo estou dizendo que é o caso do filho do Bogas do Chico então é e aí o que que eu tenho falado para os meus filhos tudo dá dinheiro tudo não dá dinheiro o que dá dinheiro é você ser bom naquilo que você faz eu sou um psicanalista um bom psicanalista poxa Luiz se acha não me acho não eu sou um bom psicanalista é o que as pessoas dizem e eu acredito então eu vou ter que desconfiar das pessoas então como eu sou um bom psicanalista a psicanalista me sustenta agora se eu fosse um psicanalista meia boca talvez eu teria dificuldade em me firmar na profissão então você tem que ser bom naquilo que você quer o cara que é vendedor de picolé se ele for bom ele fica rico eu tenho um vendedor de picolé de Guarapari que foi meu vizinho que tem dois prédios hoje hoje tudo alugado os apartamentos no verão tiram uma grana hoje ele já não sai mais para vender picolé mas ele era um excelente vendedor de picolé o bom profissional é aquele que exerce a profissão que ama que ama de ver você você gosta da locução automaticamente você é uma boa locutora a pessoa gosta é outro nível quando a pessoa gosta é importante isso e os nossos filhos Chico é um pouco mais difícil na nossa época as escolhas eram muito menores e sabe hoje eu fico pensando é claro que não é bem assim mas eu fico pensando se é que eu tive escolha sabe eu fui trabalhar no banco porque eu precisava trabalhar para ajudar os meus pais eu fui trabalhar na faculdade porque me convidaram e eu gostava de dar aula mas não era eu não ia dar aula por exemplo na minha área então será que como é que foi isso quer dizer eu tive que escolher entre ficar ou não numa coisa que eu já estava dentro estava estabilizado estava lá dentro já trabalhando então sabe então agora quando eu vejo o meu filho o filho do Chico que está de fora e tem que escolher ainda antes de entrar é muito sofrimento então nesse sentido é uma crueldade com eles a sociedade então a gente tem que permitir dizer para eles que eles têm direito de errar talvez quando eu escolhi ser bancário eu errei não sei eu gostava de ser bancário também mas aí depois eu me tornei professor talvez sendo professor eu errei mas aí eu me tornei psicanalista então é necessário a pessoa viver eu digo vai lá você errou ou você acertou em todos porque você permaneceu enquanto isso e te trouxe prazer me trouxe prazer me trouxe até onde estou o Sócrates meu filho por exemplo fez serviço social na UFES na federal lá pela segunda metade do curso é quando aparece esse problema não sei se o filho do Chico está nessa fase eu falei pai eu não quero ser assistente social eu falei ferrou o cara está fazendo na faculdade não quer ser eu falei filho olha só você precisa terminar o curso sendo ou não sendo assistente social você precisa ter um curso superior ainda você vai fazer o que você gosta sei lá você vai vender cachorro quente na praça vai consertar televisão sei lá bicho mas faz o bendito curso superior ele concluiu o curso tanto que ele corrija você fala assim só que você é assistente social ele fala não eu sou bacharel em serviço social porque o assistente social é aquele que se filia é o conselho nem se filiar ele se filiou então o que acontece hoje hoje o Sócrates é um excelente psicanalista e daí você vai dizer pra que ele fez serviço social pra ele ter intelecto então os pacientes dele procuram ele porque ele tem intelecto ele tem um mestrado em psicologia então o cara fala pô o cara tem mestrado em psicologia é bacharel em ciência social então ele é um bom psicanalista então valeu o curso pra ele ainda que ele não exerça né então a coisa funciona assim então realmente funciona filho não tem problema não esquece esse negócio de errar tá tranquilo você sobrevive o que você não pode é desistir do seu sonho isso é outra coisa Aloysia o papel da família até mesmo da sociedade nesse momento né já que estamos aí falando de jovens de estudo eu acho que é uma boa época né que estamos entrando aí pro segundo semestre né principalmente da faculdade federal e várias faculdades né temos o segundo semestre muitos jovens estão passando por isso e até mesmo os adultos que não tiveram oportunidade lá atrás e agora estão estudando que é uma coisa legal chegando aí pra decidir eu tenho que fazer ou eu quero fazer é meu sonho o que eu vou escolher a família a sociedade quando há esse momento da indecisão da angústia do que escolher o papel eu quero falar sobre o papel que as vezes a família fala ah mas o filho de fulano não desgruda dos livros que menino aplicado e começa essa comparação ou você faz uma prova não consegue a sociedade né em volta e a família mesmo poxa mas fulano você não passar você não conseguir esse julgamento né isso acelera o processo da angústia para a depressão com certeza com certeza acelera porque o jovem ele tem um respeito com os pais ele leva a sério essa coisa de agradar os pais isso é psicológico o Freud fala que é tá ligado aí ao pai primeiro então desagradar o pai é como desagradar Deus que é a criança o adolescente o jovem ele não tem muita noção de Deus vai pra igreja e tal mas não tem muita noção isso é mais na maturidade que a gente elabora então ele imagina ele sente que se ele desagradar o pai ele tá desagradando Deus então pra ele é muito pesado então a família tem que apoiar e melhor dar leveza a vida do filho dar leveza filho tá tudo bem eu te apoio eu tô aqui fome você não vai passar onde come um come dois não sei o que essas coisas né é preciso falar isso eu eu atendi uma paciente por exemplo que a família me procurou porque ela estava se cortando uma jovem então essa coisa de se cortar que é o seguinte um processo de automutilação normalmente eu já falei isso aqui em outros programas as moças cortam acima da saia pra saia tapar e os meninos cortam no braço nunca no pulso que o pulso mata eles não querem se matar eles querem se mutilar cortam acima que a blusa tapa e a moça estava entrando num processo também de automutilação e aí vamos ouvir a moça qual era o problema moça queria fazer medicina medicina no Brasil viu mas aqui o negócio é puxado medicina aqui é puxado e olha que a família tinha dinheiro Josi e ela ia fazer medicina numa faculdade particular mas mesmo assim não conseguia entrar tem vestibular pra particular de medicina a moça já estava há oito anos tentando medicina oito então a dúvida dela era prossigo ou abandono os irmãos ela tinha um irmão um pouco abaixo dela que ele era mais novo que ela e ele já tinha formado quando ela começou a se preparar pro curso de medicina ele também começou ela depois dele depois dela dois anos depois que ela estava fazendo o cursinho ele fez o cursinho de um ano entrou no curso de direitos formou já estava advogando e ela ainda estava fazendo o curso preparatório pro curso de medicina então ela pensava vou parar aí ela pensava mas aí papai investiu esse tempo todo em mim e aí imagina essa moça estava correndo risco cometeu um suicídio e aí ia destroçar a nossa família pior do que abandonar a faculdade é perder o seu filho os filhos do Mogas eu conheço são excelentes rapazes são afetuosos o Mogas e a esposa a flor bela eles conseguiram semear um espaço de afetividade o português ele é muito afetivo então os irmãos se cumprimentam se beijando se abraçando você vê ali realmente um lar de afeto entre os irmãos eu vejo outras famílias que os meninos os rapazes nem comentam dando soco eles não você tem que ver que coisa bonita é uma família muito bonita a família dele eu adorei ficar lá hospedado então aí a moça voltando aí a moça estava nesse dilema e ela falou Aloysio se eu tivesse escolhido outro curso eu já estaria formada eu te queria esquece o negócio do si não dá pra você voltar vamos pensar daqui pra frente o que você quer fazer ela falou medicina não vai mas eu não consigo passar a sensação que eu tenho não vou passar nunca realmente oito anos e ela não tentava vestibular uma vez só ela tentava vestibular o ano inteiro vamos digamos que ela já tinha tentado mais de 50 vezes vestibular e esse processo da angústia estava sabotando o processo exatamente por isso ela estava despotencializada e isso atrapalhava as provas dela porque a pessoa precisa estar bem pra fazer a prova e aí eu fui escutando e eu fui escutar também os pais e aí eu perguntei ao pai dela você faz questão que a sua filha faça medicina ele disse não olha a resposta pra minha surpresa e eu olhei bem nos olhos dele pra ver se ele estava sendo sincero comigo falei pra ele tem que ser sincero eu falei não eu quero que a minha filha seja feliz é só o que eu quero aí eu falei de repente a mãe faz pressão chamei a mãe fiz a mesma pergunta e a mãe disse Luiz o maior sonho é ver ela feliz é aquela menina não tem mais brilho nos olhos ela não tem ido mais passar o final de semana conosco ela ia cada 15 dias duas vezes por mês ela ia passar o final de semana não vai mais ela não tem namorado mais largou o namorado ela não tem prazer mais eu tenho muito medo então eu prefiro uma filha que não fez um curso superior viva do que uma médica morta isso foram palavras da mãe chamei o irmão o irmão que já era advogado o irmão falou a mesma coisa chamei a irmã mais nova que estava se preparando ainda narrei o fato que eu tinha escutado uma outra paciente também tinha tentado medicina e que passou e aí ficamos ali no dilema e aí eu passei isso pra filha falei eu fiz uma pergunta pro seu pai perguntei a ele se ele se pra ele é importante que você faça a medicina sabe qual foi a resposta dele? ela falou eu imagino que ele falou que é pois é não foi essa a resposta não diz que o mais importante pra ele é que você seja feliz e fiz a mesma pergunta pra sua mãe então eu disse a ela você não precisa agradar seus pais você só precisa ser feliz se você for feliz isso eles já não precisam isso é agradá-los agradá-los não é você fazer medicina ou você não fazer medicina agradá-los é você ser feliz os pais só querem que os filhos sejam felizes e aí fui dialogando ela foi falando das dificuldades dela com o namorado com os amigos da cobrança você ainda não passou né de novo você tá aqui então esses papos que isso sempre enchia muita paciência dela Josi ela começou a fazer análise comigo em março quando foi em junho ela entrou na faculdade de medicina três meses dela analisar a si mesma ela entrou na faculdade de medicina hoje ela já é médica ela é minha analisanda mas é uma analisanda que é médica e aí eu pergunto a você o seguinte o que ela fez pra mudar ela estudou mais ela focou mais na prova nada disso ela relaxou porque ela tinha tanto conteúdo ao longo desses oito anos ela tinha tanta experiência em fazer provas tinha feito mais de cem provas então o que ela precisava agora era relaxar e decidir e aí eu perguntei pra Ari e você o que é que é importante pra você os seus pais me responderam medicina é importante pra você aí imaginei que ela fosse falar assim mais ou menos ela falou é eu não consigo pensar em outra coisa as pessoas dizem pra mim faz enfermagem depois você tenta medicina faz fisioterapia depois você tenta medicina faz psicologia depois você tenta medicina não eu quero ser médica eu não quero ser enfermeira e não é justo ela falou eu ser uma enfermeira que sonha em ser médica eu vou ser uma péssima enfermeira e ela tem razão e hoje ela é médica tá super bem já está na residência fazendo especialização pra psiquiatria ela quer ser psiquiatra então você precisa tomar decisão não tenha medo de se decidir tem alguém ali acho que é Marília Rocha o que ela tá dizendo ela tá agradecendo sobre as explicações que você deu lá no Mensilíger pra ela é português também minha amiga Luzitanta Portugal aí ao vivo e a cores agradecer né aos amigos lá de Portugal sempre marcando presença aí as terças-feiras com a gente pedir a vocês aí Marília Chico Mogas Yara que copia o link e manda pros seus grupos de Whatsapp os grupos da família interessante muito importante pra que as pessoas possam né participar desse encontro aí conosco o você no divã às vezes a pessoa não pode participar agora porque ela tá trabalhando porque ela tem outro compromisso mas ela depois clicando o link no Facebook ela vai poder ouvir em casa de maneira confortável eu quero agradecer ao nosso público também de Alfredo Chaves que no caso deles como é o vivo eles tem que estar sintonizados nessa hora e o rádio ele tem essa vantagem você pode trabalhar enquanto escuta o rádio o comerciário que tá na na biofarma vai poder assistir trabalhando o comerciário que tá na comidaria que agora já estamos no horário da comidaria vai poder trabalhar e ficar assistindo o cliente da comidaria ó o pessoal da comidaria é um tempero a mais da comidaria né o pessoal da comidaria tem que ligar o rádio pra saber que vocês estão aí patrocinando um programa importante pra pra consciência de saúde da população então o público da comidaria pode escutar o pessoal da biofarma deve ter um radinho também pra os clientes poder ouvir enfim a você que é caminhoneiro a você que é motorista de táxi de Alfredo Chaves a você que tá na rádios net em todo o planeta terra a nossa gratidão por mais esse papo gostoso aí sobre angústia espero ter contribuído demais forte abraço né muito obrigada eu que agradeço Josi forte abraço aos nossos amigos aí do facebook mais uma vez aos amigos aí do rádios net nossos ouvintes assíduos né de todos os dias aí ligadinho com a gente nosso muito obrigado e até a próxima terça até a próxima terça se Deus quiser nos permitir novamente juntinhos eu conto com vocês hein vamos ficando por aqui com o programa você no divã até a próxima terça-feira então nosso encontro marcadinho vou pra um rápido intervalinho de apoio até a próxima terça-feira a próxima terça-feira